Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando a falar sobre transportes, agora a gente vai analisar os principais modais de transporte. Começando aí pelo transporte hidroviário. Vamos lá! Gente, eu tenho uma história com transporte hidroviário. Aliás, transporte hidroviário é tudo aquilo que acontece, que é transportado pela água. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fui para Maceió na minha viagem de formatura do ensino médio. Eu fui andar num negócio desse, que é uma banana bolt. E aí a banana bolt virou, eu entrei em desespero, estava de colete salva-vidas, mas eu achei que eu ia me afogar. E as pessoas gritando para mim, eu gritando socorro, 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 até que eu bati a mão no chão e eu estava com água pela cintura. E eu me afoguei com água pela cintura e colete salva-vidas ali, foi desesperador. Mas, de qualquer forma, transporte hidroviário envolve o transporte para a água, inclusive o turismo que eu fiz ali na banana bolt. Bem, transporte hidroviário foi importante para as grandes navegações. Até hoje, é a modalidade de transporte mais importante para levar cargas a longa distância. Principalmente produtos que não estragam, como minérios, grãos secos. Bem, aqui é o mapa do Império Britânico dos Domínios do Mar, como que isso foi importante para a Inglaterra manter o controle sobre o planeta. Diziam que, nessa época, o Sol não se punha no Império Romano. E a gente tem, depois, os Estados Unidos assumindo como potência marítima e não só isso. Uma das grandes obras dos Estados Unidos foi a criação, a construção do canal do Panamá que facilitava o transporte entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, mas entre mercadorias ali do mundo todo que não precisavam mais dar a volta aqui na América do Sul. Hoje, os Estados Unidos têm a maior marinha de guerra do planeta, então ele se tornou ali uma potência marítima muito importante. Além disso, pensando aqui na história do Brasil, a gente teve um grande empresário do setor, que foi o Barão de Mauá, que ele montou um estaleiro, uma fábrica de navios, e uma companhia de navegação lá do Rio Amazonas. Então, ele chegou a produzir barcos a vapor aqui no Brasil. Olha que interessante. Só que, no final das contas, ele acabou perdendo tudo. Não era opção do país naquele momento. Então, a indústria naval, gente, tem uma relação muito importante com o desenvolvimento, seja o desenvolvimento industrial, seja o desenvolvimento militar. A gente vai ter vários tipos de transporte hidroviário, fluvial, quando ele é feito no rio, lacustre, quando ele usa lago, e marítimo, quando ocorre no mar, no oceano. Ele vai se destinar prioritariamente ao transporte de carga. Tem turismo, tem navio de cruzeiro, mas hoje, por exemplo, uma pessoa sair do Brasil e ir para a Europa não vai de navio, porque demora meses uma viagem dessa, talvez. Ao longo do tempo, os nossos navios aumentaram em tamanho e trouxeram uma elevada capacidade de carga. E é interessante que o domínio da construção naval também foi importante. Lembrem-se, Portugal e Espanha tinham técnicas de navegação, de construção naval superiores ali na época das grandes navegações. Depois veio o domínio inglês, depois veio o domínio lá dos Estados Unidos. Hoje, a gente tem o domínio coreano. Já teve domínio japonês nesse setor. Mas hoje é na Coreia do Sul que estão os maiores estaleiros. A Coreia do Sul é um grande exportador de navios. Vocês estão vendo aqui o maior estaleiro do planeta, que é o estaleiro da Hyundai. E aqui é uma descrição da fábrica. 60 mil funcionários, carros, restaurantes, lojas, departamento, teatro, hospital, escola, time esportivo. Todos carregam a marca da empresa e criam um ambiente único, onde todos os aspectos da vida estão, de alguma forma, vinculados à corporação. Deixei aqui até videozinho para quem se interessar, dá uma olhadinha, tem reportagem. É bem legal sobre esse estaleiro, que ele é gigantesco. Aqui vocês estão vendo as principais rotas marítimas de navegação. Quanto mais escuro, maior a frequência dos navios. Notem que eles só saem da costa quando compensa, porque você traçaria uma linha reta entre pontos diferentes. Mas a maioria das rotas de navegação vai bordejando os continentes. Bem, aqui são os rios e hidrovias do planeta. O Brasil tem aí uma quantidade de rios expressivo e navegável na região norte do país, mas a gente usa muito pouco. Mas países desenvolvidos, como na América do Norte, na Europa, aqui na Ásia, principalmente a China, usam bastante o transporte hidroviário. Então, características aí desse modelo de transporte. O custo inicial é alto. Custa caro um navio desse. Custa caro fazer porto, automatizar um porto. Porém, tem capacidade de carga muito alta. O que significa que o custo final vai ser baixo. A velocidade também é baixa. Aqui eu coloquei o maior navio de containers, 397 metros de comprimento, 63 de largura. Tem capacidade de transportar até 15 mil containers. Ou aqui, 17 mil caminhões Mercedes carregados. Precisa de 13 funcionários. Então, o custo é bem, bem, bem pequenininho de transporte. Por isso que, às vezes, a gente compra coisa da China e demora para chegar. Às vezes, é por sacanagem que parou em Curitiba mesmo. Às vezes, é porque está vindo de navio. Bem, aqui eu coloquei o tamanho desse navio em escala, usando as escolas que eu dou aula com parâmetro. Então, aqui está o objetivo, zona norte. E aqui eu fiz um quadrado, um retângulo, aliás, com o tamanho do navio, mais ou menos, para vocês terem ideia do quão grande ele é. Aqui, para os meus alunos de São Roque, aqui está a escola do objetivo São Roque, o mesmo retângulo na cidade, para vocês terem uma ideia do tamanho aproximado. E aqui para os meus alunos de Conchas, aqui está o objetivo de Conchas e o tamanho disso na cidade. É imenso um navio desse. Aqui no Brasil, a gente usa muito para exportação agro-mineral. Vocês estão vendo aqui o maior navio de minério do planeta. Olha o tamanho dele. Ele é mais comprido do que a Torre Eiffel deitada. E é da altura do Cristo Redentor. É mais alto até do que o Cristo Redentor. Então, o maior navio de minério do planeta é brasileiro, a Davale. Ele é pouco utilizado na navegação de cabotagem, ou seja, entre portos do Brasil ou na navegação fluvial. A gente usa pouco, é subutilizado. E no caso da navegação fluvial, aquilo que eu já falei, onde tem gente e indústria, não vai ter transporte fluvial. E onde tem possibilidade do transporte fluvial, não vai ter nem gente, nem indústria em quantidade. O grande lance é pensar que a infraestrutura custa muito caro. Seja para fazer porto, seja para comprar o navio, seja para fazer eclusas. Aqui é um pouquinho dos portos e hidrovias do Brasil, onde que daria para navegar. Não dá para fazer navegação de cabotagem aqui no litoral ou no interior, Bacia Amazônica, do Paraguai, do Tietê-Paraná, do São Francisco. Aqui é só para a gente ter uma ideia dos portos brasileiros. Porto de Santos, o maior em movimentação. Seguido por porto de Sepetiba. Aqui, navegação de cabotagem e navegação fluvial no Brasil, onde que uma coisa e a outra acontecem. Aqui são os principais portos do Brasil, seja porto no litoral ou porto em rio. E aí, para tornar a navegação em rios que tem cachoeira possível, uma das alternativas é fazer eclusa. Eclusas são elevadores de barcos. Essa daqui não é uma eclusa brasileira, nem essa daqui. As duas são modelos da eclusa do Canal do Panamá. As nossas eclusas são um pouquinho diferentes, mas funcionam basicamente da mesma forma. Tira água, enche de água, faz o barco subir ou descer, dependendo do sentido. Deixei aqui também um site do governo sobre o assunto. Aqui são outras eclusas em país europeu. Isso aqui é a roda de Falkirk, acho que na Escócia, uma eclusa bem diferente, é bem um elevador mesmo de barco. E aqui tem alguns lugares que a gente não tem, até ponte de barco, dado a intensidade do tráfego fluvial em alguns países europeus. Aqui, só comparando as matrizes de transporte, Vejam que o Brasil, ele utiliza aqui cerca de 20% do seu tipo de transporte, é transporte aquaviário. Lembrando que aqui está incluído o que a gente está exportando, como a gente exporta minério, soja, coisas de matéria-prima em grande quantidade, isso dá uma inflada. A gente não exporta produto industrializado, que nem, por exemplo, a China. Inclusive é bem curioso, porque o número daqui da China é um pouquinho menor do que o do Brasil. Bem, e aí algumas curiosidades de transporte aquaviário. Começando pelo Hovercraft, que é um barquinho ali que ele forma uma espécie de colchão de água e flutua sobre a água. Colchão de ar, desculpa, e flutua sobre a água. E aqui um outro, da época da antiga União Soviética, uma espécie de avião-barco chamado Ekranoplano. Acho que a União Soviética fez uns cinco desses ali para navegar na região do Mar Cáspio. Aqui vocês estão vendo as balsas, quem já foi para o litoral, para algumas regiões do país, elas são bastante comuns, seja para atravessar carros, onde não tem ponte, ou para atravessar cargas, como é o caso aqui. A gente tem navio petroleiro e navios plataformas de petróleo, que podem ser deslocados de um lugar para o outro. O petroleiro é o tanque, a plataforma é a indústria que vai fazer a extração, vai bombear o petróleo. Isso aqui é um navio gaseiro, que vai rebocar gás, e aqui, na verdade, ele vai transportar gás, e o rebocador é o guincho dos navios, ele reboca outros barcos. Aqui é um navio balizador, e o navio faroleiro. Os dois, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, eles são importantes para localização. O faroleiro tem um farol, balizador, ou ele vai funcionar com uma espécie de estação ali para navegação, ou ele vai colocar balizas, vai estabelecer limites, perímetros. Navio bombeiro, né, para pagar incêndio em portos. Navio hospital. Aqui, ó, submarinos também entrariam aqui no transporte hidroviário, e tem carga sendo transportada por submarino, os chamados, né, narco-submarinos. São os traficantes colombianos aí que têm submarinos para levar droga para os Estados Unidos. A gente vai ter também, né, navio quebra-gelo, né, e esse tipo de navio aqui, ó, semisubmersível. Ele abaixa, vem o outro navio, entra, né, ele funciona também como uma espécie de guincho. Aqui tem um, quando esse navio submersível chegou aqui no Brasil e veio resgatar uma outra embarcação. A gente tem aqui também, né, um caso do ano passado, que foi um navio boiadeiro, né, quando teve o maior transporte de gado aqui envolvendo o gado vivo, né, envolvendo o Brasil. Então, barco criado ali, né, para transportar mais de 20 mil cabeças de gado. E aí eu deixei um exercício, né, sobre transporte aquaviário. Dez portos brasileiros que mais exportaram para o mundo em 2017. Mostra aqui os portos, né, considerando o mapa e seus conhecimentos, assinale a alternativa que associa corretamente o porto, a mercadoria e o destino, né. É aqui, ó, porto de Itaqui, minério de ferro destinado principalmente à China. Aqui tem a estrada de ferro Carajás-Itaqui, né, que vai levar o minério de ferro aqui do Pará para ser exportado, né, para a China. Porto de Vitória, ele, na verdade, ele recebe automóveis importados. Ele não é exportador, tá. Vila do Conde, eu acredito que é o de Manaus, mas é mercado interno. Sai daqui e vem distribuir aqui no Sudeste. E Angra dos Reis, eu acho que recebe petróleo ou exporta petróleo ou derivados, alguma coisa assim. Tá, mas o correto aqui é a letra C, Itaqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos e tchau, tchau. Obrigado.